Bom, aqui a outra termina. Essa aqui foi bem curtinha. Bom, vou seguir aqui a vida. Fazer as duas. Qualquer coisa depois eu divido aqui o vídeo em dois. Silêncio, olha. Saiu, zé. Caraca, que susto que você toma nessa parte aqui. Fortinho em você, hein? Bem forte esses caras aqui da polícia. Filminha! 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 Melhão! Filminha! Péso? –APé, Arrê? Péso? e você sempre quis fazer isso agora vai ter que ser pula pula agora vai ter que ser pula que toiteira quase caí vai ter que ser pula que toiteira que toiteira que toiteira que toiteira que toiteira que toiteira Headshot Um stun gun Essa arma aqui parece ser interessante Não deixe ele viver Isso daquela arma Quero Consigo o stun gun Vamos ver aqui, eu vou desfazer de quase todas as minhas armas Automáticas A stun gun Não coube aqui Cal no chão Então tem que desfazer dos pé de cabra E das armas que eu não estou usando Vou deixar só algumas Tem dois rifles Carinha aqui também posso desfazer 149 Mas Gastei dinheiro a toco Antes de fazer dele E aí O que eu ia fazer? Ah, pegar a arma dele Pegar aquele stun gun Pra ver o que que ela faz Possivelmente é uma arma que vai Tirar um tipo de choque Ela não mata não Legal Testa esse carinha aqui, acho que esse carinha aqui dá só um tiro Ou não Ou não Atenção! Cuidado, White! Infectado, logo atrás de você! E outra pistola? Ok, ah tá. Vamos lá. F***, Wynh! Mané, se... Ele dá uma rajada, é o suficiente para matar o cara. Sobrou só um ali. Acorda. Acorda. O que é isso? O cara saiu do elevador na hora que eu estava entrando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora você precisa ir para o seu alimento de medicina e encontrar a medicina que vai diminuir a doença sua infecção.